Meu Deus, cara, você deixou ele entrar dentro. Você já perdeu. Presunto. Fala, time! Beleza, beleza? Nós estamos aqui, time. Meu Deus do céu. Cara, a comunidade de Five Nights realmente é algo diferenciado. Meu, vocês já pararam pra pensar? E se fizessem um filme sobre aquele segurança que começa a trabalhar no Five Nights 1? E se fizessem um filme sobre aquele segurança que trabalha no Five Nights 2? Bom, time, é mais ou menos tudo isso que a gente tá querendo ver aqui. Esse daqui é o Five Nights at Freddy VHS. Vamos começar. Time, esse aqui é o primeiro que a gente vai ver. Ele chama a Grande Abertura e, basicamente, o que ele diz é Grande Abertura, um novo começo para esquecer tudo o que você pode ter ouvido sobre o antigo local. Por assim eu esperava. Primeira noite de trabalho e nossa segurança simplesmente desapareceu no ar. Lembro de algo semelhante ter acontecido no antigo local. Antes de descido fechado. Mas isso parece ser meio diferente. Era para nós sentirmos como nos velhos tempos novamente. Nós até redesenhamos os animatronics. Não posso deixar de sentir que eu posso ter trazido algo de volta conosco. Algo mais do que apenas má sorte. Vamos iniciar uma investigação sobre o caso do guarda que desapareceu imediatamente e informar a família. Vamos lá, time. ver. Vamos começar com isso aqui. Ok. Ok. Agora dia 14 do vídeo diário. Uhum. Esse é o meu primeiro dia no trabalho. A noite. cara. Imagina o que se passa na cabeça dessa pessoa. O que você pode se passar na cabeça chama? Parece bonito. Parece uma pizzeria. Estava esperando os números dos funcionários ultrapassados que estavam trabalhando no clube de fuga, então... Agora podemos abrir a porta e... Eu não sei se você quer se trancar exatamente isso, minha cara. Eu não sei se é a minha melhor ideia, você trancar sua única, talvez, única rota de fuga. Eles disseram que eu poderia mudar o poder principal do edifício e o quarto da sala, só que eu vou fazer isso. Você vai se trancar e desligar a luz e desligar a energia? Ai meu Deus, você é fusto! Ai, Foxy! Jesus, vocês estão em um estado. Eu não sei se eles vão te matar. Menina, você é louca? Gente, essa pessoa quer apresuntar. Ok, eles me disseram que o ofício estava aqui. Teve bem aí. É o que? Eu pensei que ela tinha apresentado. Meu Deus, mano. Ela, ela tá, tipo... Só olhando, por enquanto. Tipo, ah não, o escritório. Ah não, a luz está desligando. Ai, nossa, essas animatronicas no chão, ai forte! Parece quando a gente começa a jogar, né, mano? Só que normalmente envolve uns berros, né? Pelo menos foi assim na live, né? Ok. Cadê aquele botão vermelho gigante? Olha lá, olha lá a luz. Muito bem. Cara, deixaram até na esquerda. Vocês viram ali, mano, o capacete pra... Ó, aqui, 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 aqui. Quem será? O Tim Oso. Olá. Olá. Olá, você está aqui? O cara só fala. Meu Deus, tia Altinha. Está muito bem feito isso, cara. Epa! O que foi isso? O que foi isso? Minha cara, o que você esperava? Você trancou, você se trancou aí dentro. Você... O que foi isso? Onde está o azul? É, minha cara. É assim que eu me sinto. Foi assim que eu... Minha filha... Minha filha... Minha filha... Vamos... Vamos trancar... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, minha filha! Corre! Você trancou a porta! Você esqueceu! Ah, minha filha... Você trancou, minha cara. Você taca pelo ví... É, minha cara. A gente ria de nervoso mesmo. Eu também. Ah, você não se trancou aí, menina. Você não se trancou aí. Minha filha, está todo mundo aí. Está todo mundo aí, menina. Minha filha, minha filha... Caralho, ela tem que morrer por mim. O que é que você... Meu Deus do céu Tive essa ideia maluca Aquele silêncio mórbido Assim, a moça J. Evelyn nunca bateu o ponto pra sair Mano, fenomenal, cara Fenomenal Mano, isso aqui é... Cara, nossa senhora Jesus do céu, que coisa Cara, você termina Você termina e tá tipo tremendo, cara Nossa Bom, vamos pro próximo Vamos pro próximo E não esqueçam, time Se inscrever no canal se estiver curtindo, hein Deixa aquela inscriçãozona Vamos pro próximo vídeo Esse daqui se chama Bonnie É bem direto ao ponto Bonnie, gravada em 27 de outubro de 1992 Essa fita foi encontrada, como era de se esperar, no escritório de segurança Ao começar a trabalhar no turno diurno, um funcionário não conseguiu encontrar a guarda do turno noturno Em nenhum lugar do edifício Foi até o depósito e verificou e nada O guarda, a guarda, né Havia sido empurrada à força para dentro de uma das fantasias que eram de reserva Que eram de reserva A Fazbear Entertainment não quis fazer um grande escândalo disso E por isso, o quarto dos fundos foi trancado para todos os funcionários até a hora do fechamento Quando a empresa pôde descartar de forma discreta do corpo Essa não foi a primeira vez que uma coisa dessas aconteceu Ou seja, é meio que parece uma continuação, né Do último que a gente viu Nossa, time, mano, é o primeiro Meu Deus do céu Cara, que mágico, cara Mano, meu... Olha Olha, até o... Mano, até o som é igual É Então, né Você pode fechar, meu caro Você pode fechar Tá, você fecha Não, cara Você não liga... Você... Você quer fechar? Você não... Uhul Olha quem tá vindo Olha o Fred Não, não era a Tic Era o Fred Você era o pior de tudo Ele tá atrás de você, não tá, não? Meu Deus, cara Você deixou ele entrar dentro Já perdeu Presuntou Presunto Presunto Uhul Boni Ai, gente O Boni Ele é tão engraçadinho Ele entra dentro da sua cabine E te mata Ai, meu Deus do céu Cara Cara, que... Mano, mas, cara Tá muito real... Mano, olha isso aqui, Timi Olha isso aqui Olha como tá real... Olha, gente Mano, tá... Tá lindo, cara Tá... Assim, gente Me perdoa Não quero dizer lindo Aqui a situação Tá bonita, tá? Não, não é isso que eu quero dizer Mas não confunda as palavras Eu quero dizer Mano, cara Tá muito fidedigno Tá muito fidedigno, cara Imagina se fazer um jogo VR Assim Nossa, cara Tá... Nossa Mano, gente Mano, tá... Mano, a comunidade do Five Nights Cara, meu Deus do céu Gente, mano Os caras fazem cada... Ai... Mano Top Tá muito da hora Esse daqui, Timi Chama Head Trauma É do Stature E a descrição dele É uma descrição Um tanto quanto... Peculiar Uma coletânea das evidências Do caso Que foi movido contra A Red Beer Family Diner Que é aquela primeira empresa Lá... Antes de tudo Lá na... Lá na escala Lá na trás O que eles podem ter juntado Contra uma empresa Tão... Tão limpa Tão bela Use fone de ouvido Para uma experiência melhor É, gente Recomendável Oi Oi, pera Pulou rapidinho Eu vi Eu vi Não, não, não E eles... Alguma coisa no funeral Deles, Timi Não sei No dia 3 de agosto De 1983 Uma data que a gente conhece Um jovem Garoto Se perdeu A sua vida Para um animatrone Para um mal funcionamento De um animatrone O corpo dele Foi enviado Para o mortuário Faz sentido Para ser preparado Para o seu descanso final Para o seu enterro Para o seu enterro Um dia antes Da fé Fé Como assim? Funera... Tá bom Isso é o que? É o necrotério? É o mortuário? É a pizzaria? Tá, tem uns fios Parece um barulho De micro-ondas Sim Epa, epa Quem é você? Tá vindo de fora Não é? Tava chovendo Parecia que tava vindo de fora Ou seja Aquela é a porta dos fundos Como assim, meu caro? Isso é definitivamente Não é a porta dos fundos Como assim, meu caro? Devia estar dentro da geladeira Ali, né? Olá Tom? Sim, é o Sebastian Estou no site de trabalho Qual? A mortuária A que está no 3º e Maple É a mordida? É a mordida, né? Eu vou pegar um cachorro Tenha uma boa noite, cara Você também Boa noite, Tom Meu Deus Mano, fizeram um VHS Do caso da mordida Ok, filho Eu acho que vamos estar Spendendo algum tempo juntos E sim Eu já chiquei Porque se eu parar de falar Então eu vou procurar o fato Que eu estou solto com o corpo Às 1h da manhã Eu já vi um jogo Que começa assim Não terminou muito bem Realizmente Eu não posso chamar você Pelo dia Para toda noite Onde está o seu fio? Onde está o meu nome? Onde está o seu fio? Câncer? Não Câncer? Não Mordida Lund Força Trauma Bem, é uma maneira de dizer Mas acho que isso Apenas se encaixa com a ordem Gostei de conhecê-lo Ethan Afton Bem, Ethan Espero que você não Precisa o som de um vaso Porque vamos estar aqui Por um tempo Como assim? Ah, esse é o cara Que faz a limpeza só Eu pensei que ele ia, tipo Avaliar de fato, né O porco Como? Não, meu cara Você não quer ficar mais aí Mano Usa as pernas Que Deus te deu E corre Oh, vamos lá E o que ele está tentando fazer? É o que? Olá? Fecha a porta, meu caro Você tem a porta na sua frente Olá? Tem alguém lá? Típico presunto Típico presunto Que tipo de presunto? O que eu ouvi? Espírito que foi encontrado, que encontrou o, 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 o target. Uma pista? O quê? Ah, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir um pouco. Tem sangue no chão. Estão vendo os respingos de sangue no chão? Oh, o, 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 o não 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 o cara que ele tá girando ele ué o senhor do seu era o boni no dia o seguinte texto foi transcrito por uma entidade desconhecida em uma imagem que foi recuperada. Era o Fred. É a criança? Aquele homem não era o Michael. A criança avisando o Fred que ele cagou. Não precisava ter matado o coitado. Ele não era o culpado. Por acaso, eu vou ver ele novamente? O pessoal queria que ele soubesse que eu perdoo ele. Não foi culpa dele. Fred Beer. Você machucou aquele homem? Eu acho que ele machucou, criança. Eu protegi você. Eu acho que ele machucou ele. Eu tenho que proteger você. Nós estamos juntos. Eu e você. Vamos. Vamos deixar esse lugar. Por quê? Esse agora é um lugar de morte. Por culpa de quem? E a morte não é um peso que a alma de uma criança deveria suportar. Oh, essa fita aqui eu acho que deve ter sido a mais. A mais. Alguma. Mano, ela foi muitas coisas a mais. E eu não consigo adjetivar numa palavrinha só, não. Mas ela foi a mais. Caramba, mano. Puxa vida, cara. Mano, tá muito... Gente, mano, cara. Vocês imaginam que isso aqui é feito por um... Nossa, isso aqui não é nem... Isso aqui não é um filme tipo hollywoodiano com um orçamento monstro. Mas, cara, tá muito... Nossa, tá muito bem feito isso aqui, time. Muito bom. Tá muito bom, time. E não esqueçam de deixar o like, time. A gente tá fazendo uma série no canal, tá? De Five Nights. Dêem uma olhadinha nos cards que estão ficando aqui tanto da série quanto do clássico quanto dos fanmades, tá? Tem a lista de... A playlist no canal que a gente tá fazendo. Esse aqui chama visão tunelada com túnel. Não sei se como que traduz isso. Debaixo da superfície do circo Baby's Pizza World uma criatura acorda. movida por desejos malignos. No Circus Baby's Pizza World nós só temos uma regra. Não deixe o divertido vir a fim. E com pizza, jogos, música e mais. E com a sua cabeça rolando. Circus Baby's Pizza World Vem, joinha no Circus. Beleza. Parece um lugar normal. É, na parte... Isso é na parte de cima. Só que na parte de baixo e eu quase gorfei. Na parte de baixo. Embaixo, né? Embaixo. O problema não que é a parte de cima, né? Normalmente. Às vezes é. É. eu estou cansada e cansada disso. Nós chegamos aqui, nos levando semana por semana por essa empresa. Fixando seus robôs, e o que nos dá? Um dinheiro de pão e um dia de volta de duas moças de pedaços. Oh, come on, it's not that bad, it wouldn't be so bad if they at least let us use the elevator like the rest of the staff. Yeah, well, I'm not going against company policy because you decided to skip leg day, pal. Screw you asshole, I know you're just as pissed about this as I am. The difference between you and I is that I'm not crying like a baby because I have to do my job. It is because. What I'm asking is that they treat us with dignity. We work twice as hard as everyone else here and we get treated like shit. Even the mascot performance get a goddamn water bottle. Dios. Greetings, please display identification for access to maintenance chamber. Welcome back. Thanks for clocking in. Your task today include maintenance off. Fun time, Foxy. We hope you can enjoy his lovely songs as you get him back to work in order. Meu Deus, ele tava funcionando já? Oh, no, 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 come on. Let me guess. No card. I must have left it in the van. Come on, you stupid thing, don't do this to me. I know, but you aren't authorized to access this area. Chop Chop out there. Yeah. I'm not doing this alone. Any time, will you? God. My friend, you never will see this guy who was inside, okay? Why do people have to work in the dark? My friend, there's something called light. Manja. We use this to see. What the fuck happened here? We can't operate on anything. Not like this. What the hell is that robot? Blake? Blake? Blake, are you okay? Blake, are you okay? I'm sorry, but you... I'm sorry. No, 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 Blake. Blake, open the door. Blake, what the hell? No. 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 Come on. Oh. Oh. Oh my God. Oh no, no, Blake, Blake. Oh no, no, Blake. Party. Over to Alright. O que você queria mesmo? O que você queria mesmo? O que você queria mesmo, meu caro? O que você queria mesmo, meu caro? Remove from me! No, no, no! Complete, complete, complete! É bom que você vai pro... Corre, meu filho, corre. Não cai, tá? Corre, mas não cai. Parece que não tem corrido mão pelo meio. Uh, rapaz Tá vivo ainda Meu Deus Rapanga Ups Eu vi um olho ali Alguma coisa fugiu Alguma coisa Um override do administrativo Alarme falso, proceda como Não, vem lá o administrador do sistema Prossiga, tá tudo funcionando Normal O sistema avisa Uma coisa fugiu, tá Uma coisa fugiu Você precisa controlar ela As suas ordens Procure pelo Pelo Não desaponte E não me desaponte Quem tá dando as ordens? Será que foi aquele administrador lá que falou Em cima Quem dá as ordens pra eles? Na superfície E no subsolo Os dois, pelo visto, não é grande coisa Ups Hide and seek Olha lá, esconde, esconde Com o Foxy Com o Foxy Ai, gente Uma criancinha Ela vai brincar com o Foxy Ela tá entrando O time Ela nunca mais foi vista Ela nunca mais foi vista Tire uma foto Tire uma foto com o Foxy No seu caminho E de volta E... Fazbear Entertainment Fazbear Câmera É o que? Ah, é a menina É a menina Que tá escorregando No... Mas é extremo Porque ela não tinha uma câmera na mão, né? É o túnel, né? Que ela menina entrou O escorregador, né? O escorregador Que túnel O quê? O escorregador Conversa O que que tá escorregando Pelo túnel Pelo escorregador Caramba, mano Parece uma coisa de borracha, né? Que tá fazendo esse barulho Não parece um som de metal E os dois lados São bem ruins, né, mano? Pra um lado É o abismo Pro outro É meio que um abismo Também Era criança Quem é você? Eu não posso falar Com estrangeiros Você tá fazendo... Minha filha, o que você tá fazendo aí dentro? Eu conheço você E você conhece me Você é meu amigo Foxy? Foxy? O que não era vermelho? O que você tá fazendo aqui? Eu pensei que você era Deve estar lá O que você tá fazendo aí Na escada Essa mina tem sangue muito frio Essa mina tem sangue muito frio, cara Foxy? Eu tenho um lugar Um lugar que só Eu acho que Minha filha, você não vai com ele, tá? Um lugar que a gente pode jogar Minha filha, você não vai com ele, tá? Não, você não vai com ele, tá? Não, você não vai com ele, tá? Não, você não vai com ele Eu não quero jogar Foxy? Eu quero ir para casa Engage naquele retorno Vertigo É... 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 Presunto Quem chamava de amigo Não era o Fred? Todos eles chamam de amigo? Estranho Pelo menos no Security Breach Pelo menos Ah, tem alguém olhando Tem que ter, né? Um psicopata maluco olhando Cara, eu não me lembrava De ter um negócio tão grande Dentro da pizzaria Não me lembrava Nunca me lembro de ter Real, isso aqui deve ser parte Da imaginação do pessoal que fez, né? Ipa Ups Ups Rapanga Uh Oh boy Oh boy É, meu Essa criança No Welcome back Foxy Anything to report Reporting assignment E Cant sociedade Both neutralize Employee numbers 314 a And 314 c Body disposal That's no reading current Inadequate subject Has been captured And an arrumando Mais mais, Foxy, você fez bem, tão acúrante como eu já desenvolvi. Agora, poderá-se. Lá em wait, minha linda criatura. Eu? Bem, eu tenho que atender a nossa pequena amizadeira. Não se preocupe. Você pode desligar os seus sensores auditórios. Eu sinto que ela vai ficar um pouco... ...loude. Time do céu, cara. Eu não sei nem o que falar sobre isso aqui, mano. Gente, tá muito... Ficou bom pra Dedéu. Ficou bom pra Dedéu, cara. Quem quiser ver os vídeos inteiros... Eu vou cortar, tá, gente? Porque eu tenho... Eu ainda quero monetizar o canal, tá? Mas... Quem quiser ver os vídeos inteiros... Sinta a vontade pra poder procurar pelos originais, tá? Do pessoalzinho que estão na descrição, tá? Dos canais. Ótimo. Assim, eu espero que vocês tenham curtido. Foi, tipo, uma experiência forte. E aqui tá a recomendação. É o vídeo do nosso Five Nights 1. Que foi também uma experiência muito impactante. Um abraço. Não esqueçam do que gostei. Tchau.